E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, último dia na terra galera O vídeo de hoje, nós vamos partir com tudo pra essa missão aqui, que o Tubarão tá demorando uma semana pra poder fazer, tá galera É porque é tanto conteúdo e eu não tô conseguindo jogar direto, tá galera Eu peço mil desculpas aí, mas vamos pro vídeo e deixa aquele like, tá galera Deixa eu ver aqui galera, a missão aqui ó, vocês falam que Tubarão às vezes fica enrolando ó Vamos lá ó, dizem que é uma aberração cega na casa mata e que alguém sobreviveu em um encontro Vamos lá, vamos lá arrancar a cabeça desse puto galera, vamos arrancar a cabeça desse puto Vamos lá pegar nossa moto, tô boladão assim ó, cheio de arma tá galera Que eu já vou deixar no banque lá pra invasão lá do setor 4, tá Do andar 4, beleza, e falta a missão das caixas Então nesse vídeo aqui eu quero ver se eu faço a missão das caixas, tá galera E vamos botar um dirigir aqui, eu vou descer boladão que eu sei que eu não vou morrer, tá galera É ó galera, vamos torcer pro Tubarão morrer né Tubarão tem um pouquinho da mãe ali né, ainda mais com o arsenal que Tubarão tem aqui Vamos lá, vamos botar um correio aqui, rapidão aqui Deixa eu ver aqui que eu anotei a senha ali ó galera 64241, a senha do bunker, beleza? Vamos lá, vamos com tudo lá, vamos ver se a gente é carne de pescoço galera ou não hein Vamos lá com a missão, só tá vindo a missão bolada com o tuba cara Beleza, beleza, vamos ver aí galera, vamos ver Que era a cabeça daquele puto lá hein galera Então galera, chegamos aqui ó, vamos direto lá, abri aquela parada lá Tô boladão hein galera, tô equipadaço Beleza? Deixa eu ver aqui qual é a senha aqui galera, esqueci qual é a senha 64241, 64241 galera Barulhão que faz aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá Apertamos aqui, show de bola Vamos trocar aqui galera, não vou gastar arma agora não tá Primeiro vou matar esses puto aqui na porrada Ih rapaz, eu tenho que ativar o protocolo né Já tinha esquecido disso Eu tenho que ativar o protocolo, isso mesmo Vamos lá Uma baixadinha que pega esse candango aqui Arranca o curuco dele aí, show, show, show de bola Vamos lá, ativar logo o protocolo dessa parada aqui galera Porque aqui a gente é o que? Insanidade galera, a gente é quem? Insanidade Beleza Pode apitar aí do jeito que for aí Que a gente vai sapecar todo mundo, valeu Que aqui a gente não tem essa não Eu acho que Nessa invasão aqui Eu acho que eu consigo abrir mais caixote aqui pra gente hein galera Eu acho que a gente consegue abrir aqui caixote aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pega logo esse aqui ó, show Beleza, show Show, já era galera, já era Capotou Capotou Só abaixar aqui Vamos ver o que a gente vai fazer com esse aqui ó Vamos ver o que a gente vai fazer com esse aqui ó Já era Pensei que arrancar o curuco dele aí Não arrancamos não galera Não arrancamos não Beleza Vamos comer aqui uma paradinha aqui galera Pra ir descer bolado tá Vamos descer bolado aqui Na hora que foi invadir o coisa lá a gente Sapeca ele Beleza Vamos lá Quarto andar galera Quarto andar é a cobra fuma Para não galera Porra, tu fiquei zoado agora Comecei a espirrar aqui É moleque Esse vídeo aqui que vai editar vai ser meu filho Vai dar uma moral aí pro tuba tá E vamos ver se vai ficar maneiro Como é galera Eu entrei no andar errado cara Porra tuba É no terceiro andar malandro Quarto andar é depois Quarto andar é depois Protocolo ativado ali Vamos lá Eu acho que eu dei mole hein galera Eu era pra ter feito o quarto andar Mas não era com o protocolo ativado Aqui galera Aqui beleza Show Show de bola Já vamos sapecar esses palhaços aqui ó Já era Caraca Malanteira fofinha aqui Dá pra caramba deles né cara Complicado demais galera Complicado demais mesmo Vamos ver aqui ó Vamos ver aqui Eu acho que esse gordão aqui Eu vou ter que trocar galera Vou ter que trocar Vou ter que Vamos ver o que a gente faz Vamos botar logo essa aqui Aquela ali já era galera Aquela ali já era Pior que vem os dois galera Pior que vem os dois galera Pensei que ia bugar eles Ah mas tá tirando só Dez de vida aqui ó Vamos lá Já era Capotou antes Capotou antes Capotou antes galera Acho que eu vou ter que pegar Aquela torreta ali galera Dá pra passar por ela Mas eu quero evitar tá galera Eu quero evitar Beleza Vou pegar essa outra aqui Que tá zoadona Essa aqui é modificada Tá galera Essa aqui ó Já era Quebrou aqui Vamos pegar essa outra aqui Essa aqui é modificada Essa daqui não é modificada Então galera Vamos lá Destrói aí Show 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 de bola Vamos passar aqui no miudinho Aqui galera Vamos ver se a gente consegue Passar aqui sem ele ver a gente Tá Beleza 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 Isso aí garoto Isso aí Já tapeca eles aí ó É É É Será que vai acabar antes Quase que a gente morre aqui galera Quase que a gente morre Malandro Pera aí Agora a gente passa Agora a gente passa aqui De boa De boa Vamos ver aqui Vamos trocar logo aqui galera Vamos trocar logo aqui Pra não ficar zoado Vamos comer essa paradinha aqui Vamos beber essa água aqui Hehe Moleque Só falta chegar lá na hora lá Dá vontade de De ir no banheiro hein galera Só falta isso hein Agora a gente troca Agora a gente troca pra cá Beleza Tomo 100% aqui ó Uh Moleque Vem na hora certa É preciso lá na hora do 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 galo cego lá Como é que vai ficar complicado Essa parada galera Vamos lá Vamos lá Eu acho que a gente tem que Passar a baixada aqui Senão eles vão ver a gente Beleza Beleza Vamos lá Vamos lá Tá de invasão Aqui o tubarão tá gastando Muita arma tá Mas tem os meios mais fáceis De poder agitar Essas paradas aqui Tá galera Mas vamos lá Vamos lá Beleza Opa Camarada ali ó Vamos abrir aqui E a gente tem que ficar galera ó Quem nunca matou ele Tem que ficar sempre Do lado de lá Tá galera Se ligar aí ó Que ele vai bater na gente Aqui ó Ó Vai bater na gente aqui A gente pega Ó Ó Come Come Larga o aço Ó Larga o aço Com ele ali Quando ele sair dali ó É no 700 Tá galera Eu tô reparando Na parada aqui galera Que tá bugando Quando ele tá me dando A última porrada Ó Agora ó Tá vendo aí ó Tá bugando galera Tá bugando Beleza Mas vamos lá Vamos lá Ó Deu outra porrada aqui Beleza Ó Ó Ó Ó galera Ó Já se apeca ele aí ó Ele vai correr pra comer Ele vai correr pra comer Ó Boa 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 turba Mandamos bem agora hein galera Vamos ficar aqui hein galera Vamos ficar aqui Tem que ficar ligeiro A última porrada agora buga ó galera Ó Ó Quase que tá ruim Hehehe Pega ele Beleza 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 Vamos lá Vamos lá Pega a arma logo aqui ó Tuba Quase que dá ruim aqui hein galera Hehehe Comeu Peraí Ó Ó Ó Ó Ó A parada aqui tá doida Tá 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 Simpocante Tá intenso hein galera É moleque Tá dando uma travada aqui no meu jogo galera Ó Tá travando bonito aqui galera Bonito mesmo Mas eu acho que na próxima a gente mata ele hein Vamos ver Vamos ver se na próxima a gente mata ele Ó Ih Não vou matar não Vamos lá Vamos lá E agora galera E agora Já era parceiro Caiu Ha 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 Moleque É muito bom matar ele galera Muito bom mesmo Gastei uma arra Gastei Pô Praticamente duas armas aqui galera Duas armas aqui ó Vamos pegar aqui ó Show Não veio Acho que a gente consegue Pelo menos o vermelho a gente consegue galera Não vê Acho que não vai vir mais a cabeça pra gente não galera Entendeu Acho que não vai vir mais a cabeça pra gente não Entendeu Vamos Vamos abaixadinha aqui ó Boladão aqui Beleza 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 Vamos voltar tudo aqui galera Isso aí Isso aí A gente tem que ir abaixadinha aqui Deixa eu ver aqui qual arma que eu vou usar aqui Essa arma mesmo Essa arma mesmo Beleza Agora a gente já se abaixa aqui de novo Aqui ó Vem abaixadinha aqui ó galera Pra gente tentar fugir desse candanga aqui ó Que a gente porra Não dá mole aqui tá galera A gente pega esse caixote aqui ó Eu não sei se a gente ativou aquele gordão lá Não lembro A gente pega esse caixote aqui Pega a parada que tem aqui né Ó Tem uma M16 Fez zoada aqui Pega aí Opa Opa Vamos deixar o que aqui galera Vou deixar esse Boné aqui Vou deixar essa pilha Vou deixar essa parada aqui ó Pega isso aqui ó Pega isso aqui Show Beleza galera Beleza Pegou uma paradinha aqui Agora vamos ver os que estão caídos ali Entendeu A gente tem que abrir as paradas aqui Antes que Que aquele gordão venha né galera Porque quando a gente chegar lá perto dele Ele vai vir Entendeu Tá aberta aqui Essa porta aqui tá aberta ó Entendeu Qual é o detalhe Beleza ó Pega aí ó Show Tem aqui o Coisa aqui Ó agora ele vem ó Galera Vou encerrar o vídeo aqui Valeu Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Tamo junto Galera abração Fui